Fala galera, tudo certo? Notinha na mão, caminhão na balança, agora nós vamos pegar ele, vamos pegar a nossa amada 116, Curitiba, o palco do abastecimento, depois, olha, tá lá na balança, ó, depois da minha amada Regis Bittencourt, muita saudade, muita saudade da minha praça, da minha região, nossa, tô muito emocionada pela primeira viagem aqui, tô com cara de sono, tava ali dando uma cochiladinha, mas o importante é que tô com todo, tô com todo o pique aí pra nós iniciar aí agora o procedimento, com muita fé em Deus aí, vai ser só vitórias agora em diante aí, só vitórias, o que tinha passado de ruim já passou, 2017 me levou o que tinha que me levar de ruim, e agora, meu amigo, comecei o ano com a minha saúde, com o meu emprego, que é importante pra mim, com a minha família, meu trabalho, né, que é uma coisa muito importante, que o trabalho é o que traz a tua realização, eu realizo os teus sonhos, minha família tá bem, tudo tá bem, como eu disse, o que tinha de ruim foi, ficou em 2017, agora é o novo ano, é o novo ano, o ano na qual eu vou viver mais, onde eu vou trabalhar muito, com certeza, porque eu preciso, porque eu quero, porque é o meu sonho, eu amo o que eu faço, me orgulho muito do que eu faço, posso ser empregada, posso ser o que for, funcionária, mas nada, isso não tira o meu valor perante um autônomo, as pessoas que se, muita gente tem que se acha que ser autônomo quer ser mais que os outros, isso aí tá muito errado, não, todo mundo aí que trabalha de funcionário sabe que a gente tem o mesmo valor, a gente trabalha igual, e se a gente tá bem empregado, é porque a gente é um bom profissional, os bons profissionais estão bem empregados, né, já fica a dica aí, né, e é isso aí pessoal, bora ali, vamos tentar não cair aqui no chão, aqui ó, ó meu pezinho, ó meu pezinho, na passarela, que lá vem ela, aqui quase cai, bastante sujo do caminhão, vamos deixar pra ligar, deixar pra ligar, deixa eu botar aqui, com espinha na cara hoje, ninguém merece, menino, na saída do caminhão ainda, né, parar na portaria aqui, olha lá a portaria, ali naquela portaria azul ali, fica o senhor, né, Nossa, é tão bom, tão bom, você trabalhar, você se sentir útil novamente, é muito bom, não tem dinheiro que pague, não tem mesmo, aí é muito gratificante agora ele vai lá dentro, dá a saída, né, e aí nós cega o barco, meus amigos, bora aqui, bora ali, esse antropólogo é o palco do descarrego, amanhã na madrugada, próxima segunda, né, vai ser uma viagem abençoada, Deus já botou a mão dele aqui, tá abençoando, tá protegendo, tá me permitindo que o meu 2018 seja de alegria, de vitória, de realização, muita lágrima, muita tristeza em 2017, mas ficou pra trás, novo ano, nova vida, novas expectativas e... mas o trabalho é o mesmo, tá bom, vamos continuar aqui, eu daqui, vocês ali, vídeo mostrando a estrada, mostrando toda a rotina, vou gravar minhas manobras, amanhã quando eu for descarregar lá em São Paulo a manobra é bacana, é bonita, vou gravar pra vocês, a minha GoPro já tá aqui no grau, tá bom, gente, amo vocês, obrigada por tudo, excelente fim de semana, muita proteção divina pra todos nós.